Olá, o Bolsa Família completa 9 anos com quase 14 milhões de famílias beneficiadas. O programa de transferência de renda brasileiro é apontado pela FAO, o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, como um dos responsáveis pela diminuição da fome e da desnutrição aqui no país. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo o secretário nacional de renda de cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva. Olá, secretário, muito obrigada por ter vindo. Olá, Carla. O meu é que eu agradeço. Bom, secretário, quando o Bolsa Família foi criado, ele recebeu várias críticas, né? Nove anos se passaram. Qual é o balanço que a gente pode fazer hoje? Então, a gente pode dizer que toda novidade em termos de políticas públicas é recebida com alguma resistência, especialmente quando era voltada para um público que não era beneficiário dessas inovações. Passado o tempo, nove anos, o Bolsa Família está se tornando cada vez mais, ou está sendo visto cada vez mais como uma parte importante do sistema de proteção social brasileira, que tem impactos reconhecidos internacionalmente em termos de redução da pobreza, em termos de melhoria da alimentação das famílias beneficiárias. Então, hoje eu acho que o programa está se institucionalizando e está virando parte do sistema de proteção social e um verdadeiro patrimônio da nação brasileira. E o que ainda precisa avançar? Todos os programas brasileiros têm avanços a serem feitos. Então, o Bolsa Família, a administração cotidiana do Bolsa Família, ela ainda é uma administração que exige um grande esforço nosso. Eu creio que a institucionalização do programa, do ponto de vista administrativo, é ainda um grande desafio, porque o programa é muito novo, tem apenas nove anos. Mas é um trabalho cotidiano nosso que nós temos feito e a ideia, o objetivo fundamental, é fazer com que o Bolsa Família consolide os resultados até aqui já alcançados. Qual é o grande diferencial desse programa? Do ponto de vista conceitual, o Bolsa Família, ele rompe com uma trajetória do sistema de proteção social no Brasil, que sempre foi um sistema de proteção baseada no seguro social. O que é o seguro? O seguro é a proteção social que é dada a quem paga. Na América Latina e no Brasil, na América Latina como um todo, os sistemas de proteção de proteção social foram elaborados desde a década de 20 do século passado, dessa maneira, baseado no sistema de seguro social. O Bolsa Família, ele rompe com isso, na medida em que a pessoa não precisa contribuir para receber. Mas, ele paga benefícios para pessoas em idade ativa, coisa que o seguro social não paga, não é? A não ser quando a pessoa não pode mais participar do mercado de trabalho. O Bolsa Família, ele ao contrário, ele paga inclusive para pessoas em idade ativa, que estão trabalhando e a natureza dele é uma natureza complementar. O Bolsa Família, ele não entrega um volume de recurso suficiente para uma família se manter. Então, a natureza dele é complementar. Então, o Bolsa Família tem uma série de inovações nesse sentido, de buscar famílias pobres, fazer isso com eficiência, fazer isso de forma barata, o custo do Bolsa Família é de apenas 0,5% do PIB, então é um programa muito barato, que chega a um quarto da população brasileira, com uma pequena soma que faz uma diferença muito grande em termos da melhoria das condições de vida dessas famílias e revoluciona a maneira de se fazer político social no Brasil. Na verdade, é um programa de grande eficiência no combate à pobreza, porque você consegue ter um grande impacto na redução da pobreza. A extrema pobreza no Brasil seria um terço maior se não fosse as transferências do Bolsa Família e você consegue fazer isso aplicando apenas 0,5% do PIB. Aliás, seria interessante eu destacar um outro ponto, quer dizer, aproximadamente 20% da redução que nós tivemos no índice de Gini nos últimos anos... Que índice é esse? Só para a gente entender melhor. O índice de Gini é um índice que mede a desigualdade de renda de uma determinada comunidade, ou de um país, ou de uma cidade, enfim. O do Brasil é um índice de Gini que sempre foi muito alto. É um índice que varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, mais desigual é a distribuição de renda. O Brasil sempre foi um índice de 0,6, que é um índice muito alto. E ele vem caindo sistematicamente nos últimos anos. Nós já baixamos de 5,4, nós estamos em alguma coisa em torno de 0,53. E 20% dessa redução é explicada pelo Bolsa Família, que é um programa, aqui de novo, custa apenas 0,5% do PIB. Então, ele é um programa muito eficiente no sentido de contribuir para a redução da desigualdade, para contribuir para a redução da extrema pobreza, porque ele é bem focalizado, ele consegue chegar muito bem nas famílias mais pobres e utiliza mecanismos de focalização e de administração que podem ser considerados relativamente baratos. Qual é o investimento total hoje do governo federal no programa Bolsa Família? O orçamento de 2012 está com benefícios na casa de 20 bilhões de reais. E ao longo desse período esse orçamento veio aumentando? Sistematicamente, graças a um apoio decisivo do governo federal, quer dizer, o governo federal criou o programa e vem mantendo um aporte sistemático de recursos, de maneira que, à medida em que o programa foi crescendo, os recursos também foram crescendo. Hoje o Bolsa Família está presente em todo o país ou ainda há algum município que não atende essas famílias? Em todos os 5.565 municípios brasileiros há famílias beneficiárias pelo programa Bolsa Família. Ele está em todos os municípios brasileiros, todos os municípios têm termos de adesão assinados com o Ministério do Desenvolvimento Social, todos eles são gestores do cadastro único em suas localidades. Então, ele é um programa que não atinge certas partes do país, é um programa nacional. E o programa hoje, ele tem despertado interesse de outros países, né, secretário? Tem, tem. Na verdade, um grande interesse, né? Os programas, hoje nós temos alguma coisa em torno de 19, 20 programas de transferência condicionada de renda na América Latina. Nós recebemos aqui em Brasília visitas de boa parte dos países que implementaram mais recentemente esses programas aqui na América Latina. Mas também o programa desperta a atenção de outros países da África e da Ásia também. Então, é uma atenção muito grande, que a gente tem até um certo trabalho para atendê-los, mas é um reflexo um pouco do fato do programa ser bem avaliado pelos organismos internacionais que fazem o acompanhamento, especialmente aqueles que fazem o acompanhamento de questões de pobreza, desigualdade, etc. Quem é o público-alvo do programa? São famílias cuja renda per capita, isso é, a renda por pessoa, a renda total da família dividida pelo número de pessoas da família, alcança até 140 reais. Essas famílias, elas são beneficiárias do programa. Famílias que recebem, além desse valor, ou que tem uma renda por pessoa superior a 140, mas inferior a meio salário mínimo por pessoa, podem se inscrever no cadastro único, porque elas não serão beneficiárias do Bolsa Família, mas elas podem se beneficiar de outras iniciativas da área social do governo que utilizam o cadastro único como base, como registro administrativo. Por exemplo, para a gente entender melhor? A tarifa social de energia elétrica é um bom exemplo. Você, quando é cadastrado, quando faz parte do cadastro único, você pode ter acesso a uma tarifa social, a uma tarifa de energia elétrica diferenciada, isso é reduzida, você paga menos, mas para isso é preciso estar cadastrado e depois procurar a companhia elétrica que atende a sua região. Então, o acesso ao Bolsa Família é via o cadastro único? Exatamente, o cadastro único é a porta de entrada da política social brasileira e ele está baseado, e nele estão baseados uma série de programas sociais, entre eles o Bolsa Família. O Bolsa Família é o principal usuário definitivamente do cadastro único, dadas as dimensões do programa, são 13,7 milhões de famílias, quase 50 milhões de pessoas, então você tem realmente um programa de grande peso, de peso nacional e ele é o maior usuário do cadastro único. Bom, o governo exige das famílias beneficiárias do Bolsa Família algumas contrapartidas, né? Que contrapartidas são essas? O que essas famílias precisam fazer em troca do benefício? Na verdade, o principal interesse do governo é que essas famílias tenham alguns direitos na área de saúde, educação e assistência social atendidos. Então, quando a gente fala de contrapartidas, a gente está falando em ter certeza de que essas famílias estão tendo acesso a direitos na área de educação e saúde. Criança indo para a escola, adolescente indo para a escola, crianças sendo vacinadas e mães gestantes fazendo pré-natal, né? O acompanhamento pré-natal e mães levando os filhos novos para fazer pesagem, fazendo o acompanhamento dos recém-nascidos. Então, tudo isso, na verdade, o Ministério faz um acompanhamento disso, né? Nós temos hoje 17 milhões de crianças e adolescentes cuja frequência escola é acompanhada bimensalmente pelo MEC. E o que os números dizem, né? Aumentou o número de crianças que têm acesso à escola, à saúde? Os melhores números que nós temos a respeito disso vieram da avaliação de impacto do programa Bolsa Família, que foi uma pesquisa feita pelo Ministério com recursos do governo federal e do Banco Mundial. Eles mostram que nós tivemos um impacto positivo, quer dizer, só para explicar um pouquinho o que é a avaliação de impacto, você pega um grupo de beneficiários do programa Bolsa Família e um grupo que não é beneficiário, mas tem um perfil socioeconômico muito similar. Então, a ideia é ver que impacto, a diferença básica entre esses dois grupos é o recebimento do benefício. Então, a gente tenta mensurar qual o impacto que o benefício tem. Entre esses impactos, por exemplo, foram encontrados uma taxa de aprovação, seis pontos percentuais maior para as crianças de seis a dezesseis anos beneficiadas do Bolsa Família em relação ao grupo de controle. Então, o Bolsa Família ajuda não só a manter as crianças na escola, como ele, por manter as crianças na escola, acaba fazendo com que essas crianças tenham maiores taxas de aprovação. Nós também temos impactos positivos na área de acompanhamento de pré-natal, as gestantes do Bolsa Família vão mais ao programa de pré-natal em relação às gestantes que não são acompanhadas pelo programa e nós temos impactos também na vacinação. São uma série de impactos produzidos pelo programa nessa área das condicionalidades. Agora, a família que não cumpre essas condicionalidades, ela pode perder o benefício? Nós temos, a ideia, de novo, não é fazer cortar benefício. Então, deixou de cumprir as condicionalidades, corta-se o benefício. Nós temos, primeiro, uma série de... um caminho longo até que a família perca o benefício. Primeiro, ela recebe uma cartinha, o que faz que, avisando que a criança deixou de ir para a escola para a vasta maioria das famílias, isso é suficiente, a criança volta a frequentar a escola. Depois, tem um bloqueio de benefício, quer dizer, a família deixa de receber o benefício no mês, no mês seguinte ela recebe. A seguir, tem duas suspensões em que a família deixa de receber o benefício por um mês e no mês seguinte ela volta a receber, mas não recebe aquela parcela que ficou suspensa, não é? E depois da segunda suspensão, a família pode ter o benefício cancelado. O importante é que o acompanhamento de condicionalidades, ele é um farol, ele aponta para as famílias que estão tendo as maiores dificuldades, porque toda família quer ter um filho na escola. Toda família quer ter um acompanhamento decente de pré-natal. Quando a família está tão desestruturada que não consegue fazer isso, a gente consegue localizar essas famílias graças ao acompanhamento de condicionalidades. Então, nós temos um farol que está apontando para as famílias que estão em situação mais fragilizada do ponto de vista social. E isso mobiliza as redes de assistência social, que fazem o atendimento e tentam fazer com que essas famílias se reestruturem e voltem para a sala de aula, para as crianças voltem para a sala de aula, as mães e crianças voltem a ter o acompanhamento de saúde. E com isso você evita o cancelamento. A última coisa que a gente quer é cancelar o benefício de uma família que está em necessidade. Secretário, como fazer para incluir quem ainda está de fora? São muitas famílias? Nós estávamos trabalhando com uma perspectiva de que nós precisaríamos ainda inserir 800 mil famílias em situação de extrema pobreza. Nós estamos trabalhando para alcançar esse número, esse número está praticamente alcançado. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte com estados e municípios, no sentido de fazer aquilo que nós estamos chamando de busca ativa, que é a ideia de que existem famílias que são tão fragilizadas que elas não conseguem chegar ao Estado. Então o Estado precisa chegar a essas famílias. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande de busca ativa e a ideia é incluir todas essas famílias. No seu município, quem é responsável pelo cadastramento dessas famílias extremamente pobres e em situação de vulnerabilidade é a Prefeitura Municipal. Então é ela que tem que agir ativamente no sentido de cadastrar e ela também pode receber indicações de movimentos sociais, de organizações sociais e mesmo de moradores a respeito de famílias que estão vivendo em situação de extrema pobreza. É importante também lembrar que as famílias podem deixar de receber o benefício e depois voltar a receber caso seja necessário. Exatamente, isso é um ponto muito importante do programa. Caso a família chegue numa situação em que ela não precise do programa, digamos um marido ou esposa conseguir um novo trabalho, estão numa faixa de rendimento em que eles não precisam mais do programa, eles podem ir comunicar a gestão do programa, que eles estão deixando o programa voluntariamente, eles ajustam a renda no cadastro único e deixam o programa voluntariamente. Para toda família que deixar o programa voluntariamente, ela tem o direito de em 30 meses, 36 meses, na verdade, 3 anos, de assim que a situação dela voltar a ficar ruim, ou caso ela volte a ficar ruim, ela reajusta a renda no cadastro, voltando para os valores do Bolsa Família e ela tem direito a retornar automaticamente ao programa. Então, o retorno garantido dessas famílias ao programa é muito bom, porque a gente sabe que o que acontece com essas famílias não são só que elas são famílias pobres, é que muitas vezes a renda é incerta. Então, elas estão na extrema pobreza, num mês, 3 meses depois elas já melhoraram um pouquinho, estão em situação só de pobreza, depois elas vão para uma situação de vulnerabilidade, em que elas já não estão mais pobres, mas estão numa situação um pouquinho melhor, mas ainda assim frágil e de repente alguma coisa acontece, elas voltam à situação de extrema pobreza. Então, o programa precisa estar preparado para enfrentar esse tipo de situação. Bom, secretário, qual é o futuro do programa Bolsa Família? O ideal é que as famílias cada vez mais se tornem independentes e precisem menos do benefício. Diante disso, qual é o futuro do programa? Em primeiro lugar, eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande. A extrema pobreza no Brasil, ela está sendo vencida, mas nós temos um conjunto de famílias que continuam em situação muito vulnerável e a gente não vai resolver isso de uma hora para outra. Uma pessoa como eu, que recebeu uma bolsa para estudar na universidade, depois uma bolsa para fazer o mestrado, depois uma bolsa para fazer um doutorado, ficou 10 anos recebendo a bolsa para estar bem preparado para ser um bom profissional. É o meu caso. Eu não consigo olhar para uma família dessas que está partindo de uma situação muito mais vulnerável da qual eu partir e achar que a gente vai resolver a situação nela dando um curso de capacitação de 200 horas. Provavelmente essa família vai ter um longo caminho. Eu acho que o fundamental para a gente é tentar dar a essas famílias as oportunidades que elas precisam para aproveitar o fato de que o Brasil está crescendo, mas especialmente investir nas crianças. Porque são essas crianças que daqui a 10, 15 anos, elas vão estar numa situação diferenciada em relação dos seus pais e vão estar numa situação melhor. E não vai perpetuar a pobreza, né? Exatamente. E a gente consegue, de fato, ter uma possibilidade de romper esse ciclo internacional de reprodução da pobreza que faz com que a família pobre de hoje gerem crianças que não estudem e que vão ser os pobres de amanhã. Se a gente conseguir romper com isso, a gente vai estar dando um passo muito grande no sentido de construir um país melhor. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Carla. Obrigado. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.